O que porra é essa, mano? Você tá fazendo churrasco dentro do motor do carro, mano? Ele faz pra churrascão, pô. É, saudável. Olha o pão aqui, ó. Ele faz ali no motor do Fusca dele. Essa porra vai explodir, não? A gente aqui? Vai, não, não. É profissional, pô. Ele é profissional, eu até me conto. E tem GodK isso aí? E tem GodK isso aí, mano? Ah, tem GodK normal. Do Vitus e do motor, mano? Eu faço a maionese. Quer experimentar a maionese? Tá doida, tio? Tá de boa. Pessoal, compra a Demonta, é esquisito. Sucesso. Eu não sei de nada, mas eu acho que se o Dom chegar ali, que esse troço pegando fogo aí... Vai ficar meio louco aí, mano. Ele vai comer o hambúrguer dele e vai ficar tranquilo. O carro dele, ó... Reza a lenda que o hambúrguer no velho, quando vai no motor, fica até mais rápido o carro. Fica mais potente. Isso é verdade. Meu Fusca bate 500 por hora só por causa disso. É, pô. Nem tá tudo nada. Só que o motor... É que a carne ajuda na potência do motor, sabe? É, pô. Minha maionese também, pô. Minha maionese aumenta a velocidade também do combustível. No lugar do óleo, né? Coloca a minha maionese aí, ó. Aí, os caras chegam aí. Ih, chegou os caras aí. Nossa, chegou os caras aí, mano. Show. Ah, os caras aqui vai vender o negócio aí, mano. Boa palma. Ah, e agora a parada é dos caras aí, né, velho? Eita, caralho. Ué, tomara que seja pros caras mesmo, senão a gente tá morto. É eles, é eles. Puta que pariu, mano. Os caras aí vão vender os negócios aí, gás. Agora os produtos, velho. Minha mãe do céu. Ué? Eu fico até com o braço cruzal, tem um nada? É, do nada apareceu esse carro aqui. Ué, do nada, do nada, do nada, assim? Do nada, chegou. Do nada, mas a gente tá parado aqui e aí chegou, tá ligado? Ele chegou buzinando aí e ficou parado. Acho que ele chegou. Quando ele foi sair do carro, não tinha ninguém, entendeu? Qual é, rapaziada? Eu acho que o carro procurou alguém pra estar desfazendo dele, tá ligado? Eu tô falando, acho que esse aí é o meu futuro Fosca. Vamos subir lá, a gente ficou o bar lá. E aí, meu querido? Tranquilo, tranquilo. Bota subir lá ali, ó. Segue ele ali, ó. Fica à vontade de todo mundo aí. Vamos lá. Pode subir, pode subir lá, pode subir de boa. Fica à vontade, limpei hoje. Limpei hoje. Tá tudo limpo. Caralho, tem gente aqui, guys. Vamos lá, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Guys, eu tô meio passando mal pra caramba, detentemente, essa semana, velho. Vocês estão vendo que o vídeo ficou pequeno, de quinta e de sexta. Minha voz tá um pouco diferente, mano, que tá meio ruim pra gravar. Eu vou tentar, velho. Vou tentar gravar pra vocês pra vocês ficarem sem vídeo, de boa. Vambora. Fica à vontade, hein, quem de vocês tá falando? Os caras vão fazer compra aqui, mano, pra gente poder fazer venda agora. Tá, mano, como a gente já foi apresentado aí, a gente que vai trazer o Torpecente pra vocês aí. A partir de hoje já foi liberado aí pra gente tá buscando encomenda e a gente veio saber o que vocês estão precisando aí. Já vim aí mais cedo, peguei encomenda com o rapaz aí. Vim aí de novo que falaram que vocês estão precisando de mais alguma coisa aí. O que que é? Vamos querer encomendar aí. Beleza, primo. Alguém anota aí, por favor. Deixa eu só ver o negócio aqui antes. Pode falar aí. O que vocês vão querer fazer aí, ô macaco, velho? Ó, por enquanto não. Tenho dinheiro pra me sustentar ainda. Fala sempre na primeira aí, macaco. Vou querer setas drogas, meta. Quantas? Setecentas. Cara, velho, como é que você consegue? Você tá de máscara com charuto na boca, hein? Uma cerveja ao mesmo tempo, velho. Caralho. Tem um buraquinho aqui. Ele tem um buraquinho na máscara. Ele fez um buraquinho na máscara. Tá, é meta, né? Metafetamina, droga dele. Tá, peraí, é setecentas, né? Trezentos e cinquenta mil. Quê? Trezentos e cinquenta. Isso. Cara, esses caras tem isso todo de dinheiro, velho. Que isso, mano. Fiquei um tempão sem jogar. Os caras tem muito dinheiro já, velho. Duas pistolas. Você é louco, tio. Não, pistola não é com a gente, não. Ó, os caras aqui embaixo. Ah, é jeito. Vai meter o louco aí não nesse carro aí, não. Que a gente vai desfazer desse carro depois, filho. Vou querer a grana. Bozina, bozina. O que tá bozina? Cinco, cinco, payphone, né? Pô, né, tio? Deixa eu ir lá ver. Deu meia volta, deu meia volta. Aí, mandei. Que egoísta. O cara ficou com medo e vazou, velho. Esquisito. Quê? Tá aqui? Não, não. Tá aqui nada não. Eu tenho uma pergunta aí. Tá quantos quilos cada droga? Cara, se é pela mesma quantidade das outras... Tá, os caras tão fazendo encomenda ali em cima das paradas, mano. Eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer encomenda, tá ligado? Um quilo cada droga, tá ligado? Eu vou ter que me virar de algum jeito. Qual foi a pergunta aí? Desculpa. Deixa eu dar uma olhadinha na favela aqui por enquanto. Os caras tão negociando ali. Eu olho na frente. Qualquer coisa eu falo no radinho. É, tá dando uma olhada aqui pelo horizonte aqui das madrugadas. Pra ver se vem alguém pra atrapalhar. Não tem nada não. Tá tranquilo, mano. Tá safe do safe. Eu tenho as informações. O que que eu vou fazer, mano? Vou tentar ganhar uma grana vendendo informação pra onde os caras tem que ir, tá ligado? Eu tenho que ver quanto que é o valor, velho. Deixa eu perguntar aí quanto que é o valor da informação. Ó, anônimo, anônimo aí, ó. A PF tá querendo vir na favela, tá ouvindo? Pô, ninguém tá no radinho, só eu, porra. Caralho, chego lá, PF já tá lá, quer ver? Alguém botou no anônimo. Vai, 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 caralho. PF na favela do rai. Tá dando um esquento lá na festa. Tava no radinho, não, velho? Tá conseguindo ouvir radinho, não? É, nove e cinco. Não, não, radinho, radinho nosso mesmo, porra. Nossa, tá tranquilo. Não, a gente nem entrou nele, não. A gente tá usando um... Mas tem que ser ele, mano. Ah, o pessoal tá sempre trocando a frequência e colocando uma padronzinha aqui. Mas aquela lá é a padrão, mano. Aquela lá é a gente se encontrou. Deixa eu passar pro patrão. O anônimo aí, o cara falou que a PF tá vindo aqui. É o quê, velho? O cara, anônimo, falou que a PF tá vindo aqui. Ixi, mano, peraí. Ô, patateiro. Vamos falar aí. Eu tô esquisito, chega aqui. Não, não, eu tô... Fala aqui pra ele aqui, o levador é. Fala aí que tá com a máscara de macaco. Ô, esse cara aí é o quê? Ô, Mani, posso falar com você aí? Ô, eu sei, mano. Posso falar comigo? É? Patateiro. Pode ser, pode ser, cheque. Chega aqui, ô... Sei lá, tá tranquilo. Aí, ó, todo dia, lá no X-Cord, ele troca sempre uma frequência pra gente entrar. PRF na favela no Mosquito. Tá, tá a moto ali. E a PRF, PRF. Não, não. É. Ah, não, moto igualzinha da PRF. É, não era o bozão. Fala aí. Fala aí, mano. Deixa eu perguntar o senhor aqui. Sou morador aí? Tô morando na casa ali, atrás ali. O carregamento chegou aí, velho? Que que é? O carregamento chegou aí? Deixa eu ver com esse rapaz aqui, ó. Acho que daqui a pouquinho, calma, velho. Vamo ver aqui, ó. Pera aí. Acho que o carregamento chegou sim, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Chegou? Vê com ele no rádio. Não sei, velho. Não tenho certeza. Não lembro da voz. Ah, o outro ali também parece que tá perguntando o carregamento ali, mano. Chegou? Chegou? Tranquilo? Armamento? Carregamento. Ah, tá. Só amanhã. Só amanhã? Ah, eu encomendei ela. Só amanhã, irmão. Demorou, demorou. Deixa eu te perguntar. Chegou aqui na Deep Web aqui que a PRF invadiu aí? Não, aqui não, mano. Aqui tá tranquilo. Ah, de boa. Acho que sabe o que que é? O pessoal confundeu sua moto com a deles aí. Bem parecida. Ah, tá. É, tipo, tanto que a gente viu ali, achou que era eles. Ah, tá de boa. Até trocar de moto pra entrar aqui. Não, fica de boa aqui. Olha lá. Ah, deixa eu falar com vocês aqui, cara. Eu falei com o macaco ali. Eu tô fazendo os assaltos aí, ligado? Com o machado mesmo, quem tá tendo arma. E se algum dia eu assaltar algum de vocês aí, só vocês falarem que vocês é daqui ou é morador. Porque aí eu deixo passar, entendeu? Pra não arrumar confusão aí. De boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Valeu, hein? Valeu. Valeu, meu querido. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vamos formar, você vai tomar na sua testa. Acho que a T11 fica bom aí. Essa daqui, mano. Dá uma caroninha aí na garagem de pegar o carro, né? Já tá, já, rapazão. Tranquilo, nada aí, peraí. Pera. Ah, cuidado daí, esquisito. Essa navola corre muito, hein? Corre nada. Que vem ao toque ainda. Corre isso aqui, ó. Coloca o cinto aí que vai. A pressão é doida aí, pô. Que isso, mano? Aí, ó. Eita, porra. Estão até com medo aqui agora, mano. Eu falo, é que é do churrasco que eu faço aqui, pô. Fica nervoso. Meu Deus. O marido tocou o cara, uma pistola, uma cintura. Se a viatura bater, vai cair dura. É, o morador, morador. Pode é que os caras ficam batendo no meu fosco, irmão, né? Não tinha um cantor aqui no rádio, não. Ele fica todo xoxo. Estou? Tem até CD, você quer? Não, não. Depois você toca o bagulho aí. Como é que toca aqui na quebrada? Tá suave? Você toca bem, ô... Cantor. Tá difícil, seu Zé não tá liberando o carro, não? Eu vou ter que pegar o dinheiro também pra eu comprar pelo antes, mano. Seu Zé não tá liberando o carro, não. Tenta liberar o seu. Ah, não. Saiu, seu. Cuidado aí pra não... Quanto é que tá a informação pra vender pros caras? Quinze mil a primeira vez, seis mil aos próximos. Quanto? A informação de esmanche? O que que você tá falando? Não, da parada. Ah, a da meta é quinze no começo, aí você marca lá. Mano, tem um carro aqui na minha frente agora, calma aí. Quinze, quantos? Quinze mil, primeira vez. Aí vai ter um... Eita. Tá tranquilo aí, mano? Eita. Nossa, uns caras que estavam lá com nós, acabou de bater. Os caras do cartel batem aqui. Eu acho que morreu, velho. Vem cá. Meu Deus do céu, velho. E aí, mano? Tá tranquilo? Chama a ambulância, do... Aí, patatinho. Calma aí, calma aí. Chama a ambulância pra eles, quer dizer. Segue tiroteio, mano. Uma hora fala que o cartel vai pegar. Isso aí, eu tô ligado, já. Chamei, chamei, chamei. O cartel não vende, não, tio. O cartel é exército, local. Pessoal, limpa um pouco a corada aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu preciso falar com os caras, só que tem contato com os caras. Rapaz, esse aqui é o carro, mano. É um avião, não. Você quase voou. Não, mas você... O Skito, a hora que eu fui entrar ali pra colocar a campanha pra trás, o bicho é nervoso esse cara, mano. Já tá vindo já, já tá vindo já. Ah, mano. Inspira devagar aí, sete vezes, já vamos. Que bom que ele não bateu de cara aqui no placa, mano. Mano, esse carro seu aqui, você quer que chame uma mecânica também? Porque já era, hein, eu acho, hein. É, deixa eu ver aqui. Na verdade, não sei nem se vai ficar aqui. O cara vai te levar, velho. É. A gente pode fazer assim, mano. Eu levo o teu carro lá na... Depois, eu deixo o teu carro lá na favela e tu bosta. Ou então tranca ele, deixa ele ali, mano. Ninguém vai mexer. É. Ninguém vai mexer, né. É, doutor. Deixa eu dar uma... Por enquanto, pelo menos, não tá fumaçando. Deixa eu ver aqui na frente, já tá vindo. Nada, nada ainda, mano. Caralho, o cara bateu bonito, velho. É, você fala que a primeira vez é 15 e a segunda é 4? Aí, toda semana é 10. Pá. O que aconteceu aí, rapaz, velho? O cara do... O cara que bateu aqui na placa. Aí, tá ajudando ele. Ô, doutor. O cara tava em alta velocidade com o cara. Ele deu de cara na placa aí. Com o cara. Pô, tem que ser pração mesmo. Vixe. Pai, vamos dar uma esposa aqui pro doutor. Que isso, doutor. Pisar não melhora não, pisar. Não, mas não pisei não. Que isso, doutor. Deixa o cara quieto aí. Tô vendo que derrubou, né? Essa pista aqui. Aê, boa, boa, boa. Cadê ele, mano? Tô fazendo ele não. Tá aqui, ó. Aqui, doutor. Levanta a mão, levanta a mão. Tô fazendo ele não. Levanta. Caralho, você é cego, porra? Eu acho que eu tô com o seu irmãozinho aí, mano. Cadê tu? Vem cá, chega em mim aqui, mano. Tô... Vai, vai, vai. Seguindo ele. Bate nele, bate nele. Mano, eu vou dar uma brincadeira aqui, Lúcio, na sua... Vou dar uma revéria aqui pro senhor, ó. Pra segurar seu sangue aí, tá? Pra falar uma bondade aqui. Gente, mano. Deixa ele, deixa ele, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá que a gente tá indo. Vou lá pra cidade lá, mano. Isso sim. Vou ver se eu consigo vender informação pra ganhar dinheiro, fi. Vou ver se eu ganho uma graninha agora. Uma granita. E aí, rapaziada. Tranquilo, a média, vamos dar. Já é, mano. Tranquilo, é, mano. E aí? E aí? E esses carros aí, mano? E vocês? É sim, doutor. Por quê? Pode crer. Não, não. Tinha uns cara planejando pegar seu carro ali embaixo, ali, mano. Quem tá planejando o quê? Os caras lá embaixo, lá na curvinha, lá. Eles estavam olhando lá de baixo. É, manda ver. Só os pacientes de dar o toque aí, mano. Nada de eles verem, então. Oba. Tá lá embaixo, lá na curvinha, lá. Um carrinho verde. Manda tentar certo. Pode crer. Fica esperto aí, mano. Fica esperto aí. Valeu, doutor. Obrigado pela informação. Não vai ficar comprando aí outra informação aí, não. De graça. Tem o que mais aí pra informar pra gente. Mas tem informação boa aí, mano. Pra você pegar umas paradas aí, tá ligado? E aí, rapaziada. Que parada é essa aí, doutor? As paradas aí, mano. Que você pega e fica rico, tá ligado? É parada boa, mano. Os meninos tem interesse aí, galerinha? De pegar informações das paradas? Ah, coisa errada no YouTube. Ah não, tá na boa. É errado não, fi. Parada é boa, mano. Mas se ganhar dinheiro fácil aí, é coisa errada, né? Depende de como você vai ganhar o dinheiro fácil, mano. O bagulho é tu pegar informação e revender a informação, velho. Todo mundo tem informação, tá ligado? Tu é isso que sabe, mano. Tá de boa aí, mano. Mais perto que o carro lá, verde lá, mano. Esse bagulho aí é legal. É legal pra quem tá ligado. Não tem nada a ver com nada, velho. Tá ligado. Tá de boa então, mano. Valeu, doutor. De boa, de boa. Ninguém quer comprar ali, mano. Informação, que desgrama. Pô, eu falei que ia vir aqui tentar vender informação uma tal, moça, velho. Ah, ele tá de brincadeira, hein, mano. A gente botou aqui. Caralho. Foi mal, encosta ali pra mim que eu dou um conserto teu carro. Deixa eu ver se vai funcionar, mano. Cara, o cara quebrou meu carro, velho. Tá me ouvindo? Tá, porra. Coletivo. Que isso, mano. Tá tudo certo contigo aí, rapaz? Rapaz, por enquanto tá, mano. Que isso, você bateu a fé aí. Pra mim, cara, deu só uns barronzinhos, por isso que eu voltei. Caralho, o carro ficou quadrado, velho. Caralho. Que que você consegue fazer pra nós aí? Acertar aqui pra tu, na hora. Caralho. Foi ruim, foi ruim, foi ruim, velho. Foi ruim, foi ruim. Porra, o cara amassou meu carro, vai desamassar aqui naquilo, do nada. Sai do hospital aqui com pressa, nem olhei pro lado. Aí, é osso. Acontece, acontece. Não, é, quase peguei, quase pegou de lado, mas... Tudo certo. E a tinta desse carro aí, já tá barato lá, ou tá me envaloendo? Pô, R$3.200, parceiro. Tá foda, velho. E o vidrão preto? O vidrão, acho que é R$2.700, se não me engano. Que isso, mano. Já tá no preço, tipo, sem eu cobrar por cima. A gente lá não cobra, não, na BNs. É só o preço de fábrica mesmo. Que isso, tá de boa então, valeu aí, velho. Valeu, se precisar, só chamar aí. Valeu, velho. Deixa o carro redondo, bateu, e aí, mesmo com certo, velho. Tá funcionando agora a seta, só minha gasolina que tá indo embora. Subindo. Tá ficando noite. Que? Tá subindo aqui nessa merda? Esse vídeo ia ficar pequeno, hein, guys. Vai ter só dois vídeos essa semana. Dois vídeozinhos, precisa ficar sem vídeo, cara. Tô tentando gravar aqui, mano. Olha pra cima, passou direito. Nossa ideia. Passou direito. Passou direito. Pra cima, filho. Ô, Leandro, cadê? Sai do radinho, tá doido, mano? Senão eu não consigo falar, não. Vai ser vídeo pequeno. Dois vídeos essa semana só, e semana que vem a gente volta ao normal, velho. Porque senão vocês iam ficar sem vídeo. Eu ainda não tô 100% não. Vocês já estão vendo pela minha voz aqui um pouco. Cara, sabe o que eu vou fazer? Uta, caralho, quase faço merda. Eu vou ali num cassino. Eu não fui num cassino ainda. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa no cassino, velho. Veículozinho trancado. Rapaz, carrinho do cara, velho. Porra, isso é o que? É uma BMW? E oito? Acho que é, mano. Ih, ladrãozinho do caralho, ó. Bom jeitinho de ladrão, velho. Olha, olha, olha. Tem ninguém no cassino, velho. Só tem eu. Oxe, será que eu consigo pegar dinheiro aqui? Calma aí. Tô sem dinheiro. Olha ali, olha ali, olha ali. Um caixa. Aqui. Beleza. Mas acho que eu tô conseguindo... Não sei se eu consigo não pegar milzinho. Putz, ferrou. Eu não consigo pegar dinheiro aqui, não. Dá pra comprar aqui a parada? Ó, comprei dez fichas. Vambora, vambora. Comprei dez fichas. Eu vou lá em um joguinho que tem ali embaixo. Calma aí. Vou lá nesse joguinho aqui, mano. Olha nesse joguinho aqui. Chega aqui, ó. Vou botar aqui... Vermelho. Ué, botei tudo no vermelho? Vermelho, vermelho, vermelho. Putz, perdi. Caralho, botei tudo no vermelho. Não vi que eu tinha botado todas as fichas. Nossa, que vacilo, velho. Perdi tudo. Caralho, com uma tacada, velho. Acho que vou deixar isso quieto, hein, velho. Só acho que vou sair daqui perdendo grana, mano. Perdi grana pra caralho, velho. Deixa eu ver. Deixar quieto. Tem ninguém aqui. Essa porra deve tá roubando, mano. Sai desse cassino do caralho. Já perdi tudo que eu tinha. Vou voltar lá pra favela. Vamos ver o que os caras estão fazendo lá, velho. Uau, o que é que o meu carro... O carro doido, velho. Não encostei em nada. Essa merda deve ficar quebrando. Nossa, nossa, nossa. Calma aí. Caralho, os caras assustadão aqui, velho. Olha o carrinho dos caras, mano. Olha, galerinha, pode contratar um aviãozinho ou não pode não? Aviãozinho? Tá difícil de achar alguém na cidade. A gente não tem pista de pouso não, parça. Não, tem um cara aqui que pode sair um aviãozinho que o cara é firme, tá ligado? Falta que lá na cidade não tem ninguém, mano. Se você achar alguém aí... Ele vai colar aqui pra trocar uma ideia com ele. Por mim, tanto faz, tá ligado? Mas se o maluco fizer merda, quem deita é tu. Tá ligado, tá ligado. Então já é. Eita porra. Ele vai colar aqui? Ainda vai trocar uma papo com ele, fechou? Tranquilo. Tranquilo. Fui tentar vender informação, mas não acho um cara, mano. Aí é foda. Caralho. Aí, Maca, gostou da moto? Gostei, peguei rapidão, 300. Sim, sim. Só que é ruim de curva. Essa moto aqui na terra, só se ferrar. E essa outra aqui, tá funcionando não? Deixa eu tirar daqui, senão vai dar bosta. E essa moto aí, família, é boa? Ah, é top, mano. Tá pegando 320 na reta. 320 essa moto aí? Aham. Caralho. Cadê uma moto aí, vai ver? Caralho, esse motão pegou 320, mano. Quer ver? Abusar uma moto, você vê aí. Deixa eu ver, rapazão. Ah, abusa a zona, mano. Cuidado de que corrigaram, até. Meu Deus, mas essa moto é a bunda fixa ou pra desgrave. Eita, velho. Pô, o motão do cara, mano. Deixa eu ir devagarzinho aqui. Vou botar na reta, ver se pega isso mesmo, de velho. Porque aqui não dá, não. Aqui nesse barro. Porra, é, abusa. É bonito, hein, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, o bicho já tá... Caralho, tô difícil de controlar, calma aí. De noite? Que isso? 200. Nossa senhora. 300. Que isso? Que moto é essa, velho? Caraca. Rapaz, a bichinha é rápida, hein, velho. É pra você? Mas volta vivo com ela. Eu tô empinando, tô há quase 300 quilomporalho empinando, velho. Mentira, eu tava porra, nem empinando no topo a ver a moto do cara. Mas a moto é rápida, velho. Tô quase 200 quilomporalho aqui, eu tô devagar porque tá de noite. Tá difícil de enxergar, velho. É, gostei, motinha é boa, motinha é boa. É ruim não. Tenta usar esse aí, vê se tira. Não, eu já tenho, só que... Porra. Só que foi. É uma parte de colete. Só não relar mão no botãozinho aí, parque. Só não relar mão no botãozinho já. Fechou, fechou. Mó, tinha topa. Ó, esse menino aqui tá sendo querendo ser aviãozinho. Os caras aí? Ih, mas já fez aquele teste com ele já? Já, já, tá bem bonito. Mas joga ele lá de cima, lá, ó. Vê se ele aguenta vir ao trancor. Caralho. Se ele cair aqui em pé, mano, é porque o cara é forte, velho. Quer fazer o teste agora com ele, então? É o certo, né, velho. É teste de resistência, né, mano. Aí, parque, se tu é desquebrado, você vai conseguir trepar ali em cima suave, velho. Aí você decolou ali tranquilo, tá ligado? Pelo menos da plaquinha ele tem que pular ali do seu Zé ali, mano. Seu Zé? Fechou. É. Não, o maluco não sabe andar não, caralho. Isso, eu não tô entendendo, velho. Se o cara não sabe andar até ali... Como é que você desgraça com esse aviãozinho, porra? Tá maluco. Ele tem que pular aqui. Oxi. Desistiu de levar o maluco agora. Ué. Ué, que deu. O maluco foi tão rápido que ele foi, voltou e ainda nem viu. Caralho, que porra é essa? O cara não tava andando até agora. Eu não tô entendendo, acho que deu um problema nas pernas do rapaz. Será que vai jogar o cara lá de cima, mano? Tá doido, não pode jogar nada. Se ele jogar, eu vou tá exato. Ai, meu caseco. Que porra esse cara vai fazer, mano? Caralho, não é lá de cima não, mano. É da da placa, mano. Vem, rapaz. Vai, se taca, se taca. Eu quero ver tu caindo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pode cair. Eu sei que não vai ficar de pé mesmo. O cara vai te pegar aqui embaixo, ó. Tem areia. Vai, mano. As formigas te segura. Vai, velho. Tem terra aqui, velho. É terra, é terra. Pode vir. Pode vir, pode vir. Ah, se você for mais pra aí, vai cair em cima do carro, mano. Vai, vai, vai. Vem, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aê, boa, 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 boa. É barro, é barro. Machuca não. Machuca não? Machuca não, Ia. Só fica mancando um pouquinho, mas depois eu volto ao normal. Opa, mano. O macaco tá por aí? Ai, minha testa. Quem? Macaco? É, o cara aí. Acho que tá por aí, mano. O macaco, mano. Não, tô te colocando isso. De qual moto que cê chegou, cabelo egresado? S1000, ali. Qual? S1000. Qual? A da ponta? Uhum. Deixa eu ver uma parada aqui. Só que eu vi um cara de S1000 dessa aqui que tava andando perto de um policial, mano. Deixa eu ver se é tu. O macaco, tá aí na função, velho? Não é tu, não. Tá de boa, irmão. É, lógico. Aí é o cara aí, mano. Ele tá quente contratado. Tá de boa aí, ô? Cara, ele tá limpo, eu acho aí, mano. Não, ele tá limpo. Já fiz uns testes com ele, já aqui. Pode crer. Eu acho que ele tá... Deve ter doído um pouquinho a queda que ele tá me bambando aí. Você quer fazer aquele testinho lá de... De pegar um pouco pra ele e se ele voltar na entrega mais? Esse aí é o correto, né, mano. Esse aí é o correto. Calma aí. Só preciso pegar, né? Na função tá. Passar um pouquinho, não passa tudo, não. É... Quem que tá com as minhas drogas aí, por favor? Esse bloco não tá aí, velho. Aí, fodeu. É, o cara já aposentou então, né, mano. Rapaz. E aí, velho. Opa. E esses carnais aí? É, velho. É que meia, meia nova lançou da luta, tá ligado? Ô, Esquisito, você tem doggie, tem? Tem não, mano. Puta, que pariu. O cara que tava com meus negócios não tá aí. Acho que você caiu lá tua, lá de cima, mano. Meu Deus do céu, velho, não, velho. Caiu aí, velho. Fiquei minha peça e minha perna. O bom é que você vai calejar a canela aí, mano. Na próxima você aguenta mais, velho. O maluco aí tá andando no ponto e vírgula, mano. Que... Que que é? O maluco aí tá andando no ponto e vírgula, mano. Tá doido. É, 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 é. Rapaz, vamos fazer este game. Acho que ninguém tem um negócio aí pra fazer o teste com você. Vai lá se cuidar lá no hospital lá. Aí quando eu tiver, eu tenho esse número aqui, ó. Epsal, eu te chamo aqui, beleza? De boa. Vou ter que cair de novo não, né? Não, não vai, não vai, não. O próximo é só vocês, né? O próximo é a gente dar um paraquedas, qualquer coisa. Não, o próximo é que você vai cair daquele lado de cima ali, ó. Aquele mais altinho ali. Eu vou me embora. Bora, bora. Olha lá, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. O cara veio aqui só pra se machucar, mano. Oh, achei que o cara que tava com a minha droga tava aqui, velho. Pelo amor de Deus. Isso aí tá complicado, velho. É o cara que tá na floca com você. Que boluido. Aí, marraco, manda o que eu tô indo. Tem problema aqui, mano. Caralho, carro doido, mano. Toda hora explode as paradas, tio. É, gás. Tá difícil fazer uns negócios aqui, mano. Vou lá, vou tentar pegar as informações, vender, né. Eu volto aí. Beleza, vai lá, vai lá. Vai dar um salto. Porra, chegou o cara do nada aí também. Vambora, guys. Caralho, o cara caiu lá de cara do caramba. Nem era pra ele ter caído, velho. Bom, informei pra vocês que esses vídeos podem ser pequenos dessa semana, né. Então, deixa o like e compartilha. Valeu. É melhor porque eu não ter vídeo, velho. Então, valeu, falou. E fui, mano. Semana que vem a gente volta normalmente, demora. Valeu. Fui. 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 Fui.